Quero brilhar na tua rola, na cabeça aos pés Discutar com teu contorno pela nota 10 Inspirar na multidão o mesmo caminha Manda mais pra resistir agora e sempre E se um dia de verão você me abraçar Com alegria do tamanho do nosso mar Eu te peço perdão, mas memória não Segurar a ginga com o coração Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Quero brilhar na tua rola, na cabeça aos pés Discutar com teu contorno pela nota 10 Inspirar na multidão o mesmo caminha Manda mais pra resistir agora e sempre E se um dia de verão você me abraçar Com alegria do tamanho do nosso mar Eu te peço perdão, mas memória não Segurar a ginga com o coração Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema Ipanema, Ipanema